Hoje vamos conferir mais alguns momentos pra lá de inusitados do maravilhoso Fox Sports Rádio O Zinho levantou uma coisa legal Antes da gente rachar o bico, deixa o seu like e se inscreva para ficar por dentro das novidades Não é novidade pra ninguém, que facin cane se irrita fácil Mas teve um dia que ele começou a se revoltar com a alimentação das pessoas Açúcar se curta, o mundo quer ficar cortando açúcar Ô, Pascual, agora você encontra o açúcar Olha lá, escuta o que ele tá falando As pessoas odeiam o açúcar hoje O açúcar, gente, é energia O açúcar é a coisa mais gostosa do mundo Ah, sim, açúcar é energia, é necessária, é a glicose, é necessária É necessária, é a glicose, é a glicose O açúcar tem coisa mais gostosa do que chocolate Não adianta, enfim, vai brigar com o mundo hoje O mundo hoje gosta de... É, o mundo tá muito chato Nada forte Hoje querem fritar bambu, fritar folha de palmeira, que é gostoso É legal comer terra, né? Em vez de arroz, vamos comer terra Gostoso comer terra Vamos comer pedra Vamos fazer um filé, vamos fazer um filé de bauxita Churrasco do quê? Você quer fazer um filé de bauxita hoje, que é gostoso Vamos pegar a rocha lá da praia, a gente corta, faz um... Churrasco! É, rocha moída É, o hambúrguer de rocha Deve ser bom Não, não, hoje em dia tá muito chato Ô, Pip, ô, Pip, churrasco do quê, Pip? Não, vamos fazer um churrasco com manganês Deve ser gostoso É, é, é E chocolate, é ruim? Não, é péssimo o chocolate Gostoso é você comer Ervilha crua Gostoso é comer alface É, alface é bom Girassol do papagaio da minha vizinha lá Deve ser gostoso Não, não tinha negócio de soja Não, fizeram hambúrguer de soja Cara, hambúrguer de soja Meu Deus me livre É, gente que não pode comer carne O que é? Não, refrigerante hoje é pior que tomar gasolina Alguém tomar refrigerante Não, vai morrer Que que é isso, gente? Meu Deus do céu, cara Ô, Pip, ô, Pip, vamos supor Nossa, você toma refrigerante que não é zero Tá louco? Ô, Pip, tem um negócio Você toma uma dose de uísque Não, toma uma dose de uísque Você é preso Preso Pip, ô, Pip Pipo Pipo Agora, se eu tomar água destilada Na, na No, no Nepal E aí vai o monge Bebe Aí, nossa Essa água vai te fazer um bem Você vai viver mais 150 anos Jeiis Ô, Pip, se você fosse Presidei no mundo Você tem 30 segundos Quem você mudaria? Nossa 30 segundos É, recostaria do zero É bomba atômica Que começa do zero Durante o programa O gemidão do Zap Fez mais uma vítima Irrita quem está trabalhando Eu estou do lado dele Eu compreendo Que Pelo torcedor Veja A relação É uma brincadeira Eu quero saber Teve também um dia Que o Sormani Espirrou no Benja Pera esquerda Pascoal O Giovani O que é isso? Tomou uma sopa agora? Que Que Minha Jesus Você sou eu que dou uma dessas? Não Você está resfriado Se está resfriado Vai se tratar O que está em casa É o que está no brinado Você É o que está nojenta O Sormani É o porco, cara Gente Deu até repilo Ô, Cassino Deixa eu tirar Esse Nojento aí Que Desagradável Em outro momento Sormani Resolveu fazer uma charada No meio do programa No nome do filme A mulher entra No meio da sessão É charada, né? É E ela está Procureando o lugar Está tudo escuro De repente Ela tropeça E cai sentada no chão Qual é o nome do filme? Ela entra No salto Tudo escuro Tropeça E cai sentada Eu acho melhor não falar Eu também acho que não Eu acho que cai Acusado Acho que complica, hein? Jesus Para tudo Flavinho criticou Quem vai para o estádio de futebol Assistir ao jogo de camarote Só que Benja e Sormani Resolveram provocar Flavinho Ironizando as torcidas da Fórmula 1 Esporte que ele é muito fã A Fórmula 1 você faz Poropopó A Fórmula 1 eu vou O Vettel veio pra vencer O Vettel veio pra vencer E o Hamilton O Vettel veio pra vencer E o Hamilton E o Hamilton E o Hamilton Aqui tem um bando de louco Louco, Portinho e Alonso Eu sou idiota, né? Se precisar de idiota Qual que custa o capacete no Vettel Eu não vou ganhar a minha vida inteira Para Para os caras Alonso 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 Não é só sucrilho isso não, hein, gente? Sensacionante Como chama o cara aqui da bandeirada? Tem nome ou não? Não, não Geralmente é o diretor na prova Diretor na prova Quando a Ferrari vai mal Os caras gritam Nós estamos comparando Não, nós estamos comparando Zão Aqui é tradição Grito ou não? Não, não Eles falam assim Se não for no amor Vai ser no terror Quando a Ferrari Ficou um tempo sem a tira E quando quebra o carro O que eles gritam? E Deu Quando o motor fuma? Ele fala Ei, motor Vai morar no Embu Ô, motor Ah, ele fala Tem alguns tweets aqui, ó O Dudu mandou Ô, o motor fumou O motor fumou O motor fumou Ô, Luiz Ô, pneu Furou Ferrari se ferrou Pneu Furou Ferrari se ferrou Legal, é legal Legal Não, é outra coisa Tem espaço reservado Félix Putimarcas Beijo O Sormano é um mito Muito bom quando junta E pode ir aí Com a torcida organizada Da Ferrari Das equipes Mas aí tem que separar Cinco mil lugares Ninguém senta ali Porque tem que separar A torcida da Ferrari Ou a torcida Das outras Sabe que na Argentina Flavinho também ironizou O Corinthians Simulando uma ligação A cobrar Eu sou Eu sou o Eduardo Bandeira de Mena O senhor não atende Ao telefone Cada uma que você me põe, meu Divide a tenda Não está atendendo Eu estava culpado Caixa bostal Caixa bostal Quem está me ligando Nessa hora, hein Número do Rio de Janeiro Agora você vai ligar Deixa eu ligar ele morto Eu atendo Não vai cobrar não Seu cretino Que é Corinthians Ele tem muito crédito Ô Rodrigo, Caetano Eu estou ligando em São Paulo Eu vou cobrar Alô Não é Rodrigo, Caetano Ele está conversando Não, ele está falando Ele está informando Atende Alô Alô Ô Presida Tudo bem Como vai, Roberto Estou muito bem O senhor Como é que vai, tudo bem Tudo bem Eu liguei para fazer uma proposta Bora fazer o esquema O que você quer Quero mandar para o senhor Eu quero o Walter Walter goleiro Não, sua mãe Pode ser o Walter ponteiro Pode ser o Walter da informática Pode ser ponteiro Você é o ponteiro Flavinho também zoou Um vídeo do Hernanes no São Paulo Que fortuna É o humor do São Paulo São Paulinho Eu imagino os dirigentes do São Paulo Hoje à noite no Gero Ou no Fasano Tendo engravatado Bonitinho Camiseta Paula Vocês viram o Hernanes Mas que graça Vamos lá Vamos lá Tentar explicar o que aconteceu Para com isso, gente Esse é o conteúdo girado pelo São Paulo A gente foi no cercadinho Depois do programa Mas que engraçado A diretoria do São Paulo Está na tela Vocês viram o Hernanes O profeta O que é isso? Peraí, a diretoria do São Paulo Está na tela Ele tem problema, cara Eu não tenho problema não Tem problema que embora Todo mundo está falando Que o São Paulo está em crise Fecha no Flavinho Só o Flavinho Está no Gero No Paride Põe o vídeo E quando terminar o vídeo Não, eu vou pôr isso de novo, gente Põe de novo aí Porque o Mano também não entendeu O Fasano quer ver de novo Põe de novo aí O profeta Hernanes Gente, esse programa Esse cara está ficando Cabeu, mamadou Olha lá, olha lá Que fortura As vezes o silêncio vale mais Vocês viram Comendador, você viu Que graça Hernanes O profeta Isso é ridículo Ridículo é isso Você é ridículo Mas o Flavinho Isso aí, agora eu estou com o mano Isso aí é para mostrar Que o ambiente está melhor Está mais leve Super descontraído É para mostrar Que os caras estão se divertindo Que dá um astral bacana A descontração dos nossos meninos hoje Que graça Quando o Facincane Falou do Balotelli Seus companheiros de bancada Não perdoaram Ah, mas ele é polêmico e tal Tudo bem Ele tem um pacote ali Que é gigantesco e preocupante Como assim? Ele tem um pacote que é gigantesco? Não, o pacote Sai, não Agora ganhou Sai, não Agora ganhou Agora ganhou Agora ganhou Tchau Tchau Olha ali Olha o pacote Que coisinha, hein? Está se soltando, né? Não, não E vem, cara Onde é que você viu o pacote dele? A gente vê pela mídia, né? Pela mídia Pela mídia Pela mídia Pela mídia Se entregou E mais uma vez O Facincane Foi zoado pela mesa O Zinho levantou uma coisa legal Opa Aê 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 Outro momento pra lá De inusitado Foi quando o Mano Zoou o Departamento Médico do Palmeiras Vocês não sabem? O Departamento Médico do Palmeiras É conhecido como O Triângulo das Bermudas, senhor, mano Você entra e não sai mais Você entra e está sonando Não é verdade, cara Você está louco Você está louco A constatação do fato O cara entra lá com uma gripe Ele não sai Ele está entomando Você está louco Mas é louco Você está colocando Você entra no Vasco Você sentiu um ador na pontuíra Você está tomando bastante cardíaca O cara está com problema muscular, mano O cara entra com problema muscular, pastor Não é verdade O cara entra com problema O cara entra que é assim, ó O cara entra assim O cara entra assim Ai, está doendo minha panturrilha Ele já joga o cara da máquina O cara deita com a ponta assim, ó Aí o médico lá Socorro, socorro Daqui a pouco Mas é verdade Não sei o que dizer Sobre isso Não, não sei Como não sabe Coincidências acontecem Mas de fato, Benjamin O jogador do Palmeiras Ele entra no departamento médico Com uma lesão teoricamente simples Ele demora para se curar Ai, ai Ele chega com gripe O que acontece? Ah, o cara possivelmente Ele tem que fazer Uma ressonância do crânio Porque o cara começa a tipo Sai sangue do ouvido Sai sangue do outro É difícil, pessoal É Porque eu poderia te avisei Flávio Gomes Também imitou o Pascual E o Mano ao vivo Pascual Você viu o gol Que o Trauco salvou ontem O gol que o Trauco salvou ontem Em cima da linha Era gol claro Do Fluminense Tirou de cabeça Hã? Eu não ouvi Você viu o gol Que o Lianco salvou Jogadoraço É uma É um muro É quase a muralha A muralha da China Debaixo do gol Parabéns Você é muito bom Vamos para o WhatsApp Rapaz Ô, meu menino O Giovanni Augusto Está indo para o Inter O Valdívio Está vindo para o Corinthians Ou não? Tomara, né? Seria uma benção Não existe Tem informação Tomara, que é sério É torcedor ou seja jornalista Pergunta para o Mano 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 O Mano O Mano O Giovanni Augusto O Inter O Valdívio Por isso, mano? Tomara que sim Eu não sou identificado Com nenhum time Mas vem logo, por favor Se fosse uma situação Parecida com o Palmeiras E se gostou desse vídeo Deixe o seu like E se inscreva no DNA Futebol Te vejo no próximo vídeo